Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê a pedido das novinhas, tá? Muito querido entre as novinhas, baby, de boné pra trás é mais caro, vida! É o Zecadas, tá? Diz aí, Baena! Eu tava passando na favelinha e vi um novinho com a bloca de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra, soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Ai caramba, eu vou vir aqui Empurra, empurra, empurra a noite toda Empurra, empurra a noite toda Empurra, empurra, empurra a noite toda Empurra, empurra, empurra a noite toda Alô, negu do céu, tá na moral, põe esse som, meu pivete Alô, RL Paredão, tá ligado como é naquele pique, né Alô, Bruno Paredão, alô, derrete Paredão F7, paredão Alô, F7, Victoria Que ele piquei Alô, derrete, paredão Empurra essa porra, viado Eu tava passando na favelinha E vi o novinho com a banda de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra 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 Soca, soca Empurra, empurra, empurra Empurra a noite toda Empurra, empurra, empurra Empurra a noite toda Empurra, empurra Empurra, empurra Aqui no complexo hoje o salemão não brota Gosto de troca, tiro igual gosto de comer xota Se nós vai pra pista, vem aperto, muda a rota Terror da xereca é os caras do meiota As piranha que é depois do baile Soca, soca As piranha que é depois do baile Soca, soca As piranha que é depois do baile Soca, soca Vai jogando a bunda pro pipete do meiota Vai jogando a bunda pros pipetes do meiota Vai jogando a bunda pros parceiros do meiota Vai jogando a bunda pra equipe, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda pros parceiros do Meota Vai jogando a bunda pros pipetes do Meota Vai jogando a bunda, joga baixo, na moral, beijo, na moral, vai A equipe que já soma, já aumentou o som, aí já aumentou Equipe Eric soma, equipe M é soma, aumenta o som Monique rifaz, sabe como é o Zeca, Zé Clipe, clipe aqui, aí Vi essa novinha crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela cresceu e tá com o pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo da xereca Safada Ela crescei, tá com pelo da xereca Pai, pia, pia, pia Que putaria é essa, pai, pai Crescei, tá com pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo Que é? Ela crescei, tá com pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo da xereca Deixa mais, deixa comigo, vai Eu tô crescendo e ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Eu tô crescendo e tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Sabe como é o Zecas, né? Vi essa novinha crescer Vi papai criar também Vi papai criar também, vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela crescei, tá com pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo da xereca Ela crescei, tá com pelo da xereca Hoje é dia de cachorrada, hoje é noite das safadas Vem, vem, dá trepada, vem, vem, dá trepada Vai tomar, vai tomar, vai tomar aí Vem, vem, dá trepada, vem, vem, dá trepada Ela tá xericada, ela tá xericada, ela tá xericada Vai, tu vai, vai Vem, vem, dá trepada, vem, vem, dá trepada Ela tá xericada, ela tá xericada, ela tá xericada Vem, vem, dá trepada, vem, vem, dá trepada Que putaria é essa? Vai, deixa a cozinha cair Tava eu e mano, Kevin, de plantão no morro Eu pegava uma novinha, mó bagulho doido De repente ela passou, em cima da moto de outro Bagulho doido, véi Ó o pé que onda, véi Tava eu e mano, Kevin, de plantão no morro Eu pegava uma novinha, mó bagulho doido De repente ela passou, em cima da moto de outro Eu falei assim Ou ela sentando na moto do corno Sentando na moto do corno Aumenta o paredão Aguinaldo paredão Leite paredão Muita putaria envolvida Aí vem Deixa eu puxar teu cabelo enquanto você tá aquela reboladinha O Zé é original, vai deixar sua bunda vermelhinha Safadinha Safadinha Toda novinha, gosta de tomar tapinha Tapa na pepequinha Tapa na pepequinha Dá tapa, vai Dá tapa, dá tapa Dá tapa, vai Tapa na pepequinha Tapa na pepequinha Toma tapa na pepequinha É agora esculacha Tapa na pepequinha Toma tapa na pepequinha 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 Joga mais Deixa com os Zecas Aguinaldo paredão Bruno paredão RL paredão RL paredão Alô neguinho do celta Aumenta esse paredão A putaria tá formada A putaria tá formada na cidade toda É o Zecas, baby O novinha, safadinha Gosto muito de você Como vai pra nós se ver Pra nós dois meter, meter O novinha, safadinha Gosto muito de você Como vai pra nós se ver Pra nós dois meter, meter Meti, 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 meti Ó que putaria no paredão, véi Ó que putaria no paredão, véi Vai, vai, vai Meti, 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 meti Mete, mete, mete... Mete, mete, todo na pepeca Mete, 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 toda na pepeca Só passando pra lembratar O coroa mandou avisar Não pode mijar na porta do morador Não pode mijar na porta do morador Que ele fique Tá ligado como é o Zeca, né? Me tormenta o paredão, meu parceiro Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Me chama de zangão, vida Na moral, máximo respeito a todos vocês Que tão escutando esse bloquinho agora, tá? Máximo respeito, gratidão a todos vocês, porra É vocês que fazem o bagulho virar naquele pique, ó Ah, sabadinha querendo meter Passa a noite procurando ela Tá procurando o que fazer? Tá fingindo que me esqueceu? Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu Sou o cara certo pra tu sentar Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu Sou o cara certo pra tu sentar Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca Vem com a xereca Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca na piroca Vem com a xereca na piroca Vem com a sereca na piroca Vai caralho, vai 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 Vem com a sereca na piroca E agora Vitor vai 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 Vem com a sereca Vem com a sereca Vem com a sereca direca Vem com a sereca Vem com a sereca na piroca 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 Deixa com zecas Todos os paredões tá pegando fogo com zecas Não tem jeito Que putaria é essa Aumenta o paredão meu parceiro De boné pra trás é mais caro Fala aí Baena vai O novo bate não para Com o peru na minha cara O novo bate não para Com o peru na minha cara Bate, bate Bate, bate Bate, bate Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Liel, namorado Liel Bora sair do rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazem massagem Sabe que nós vai trezar Depois a hidromassagem Traz de presente uma amiga, que nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Mente pra outra, pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, em tributo a Débora Seco Igual essa porra, igual essa porra Vai Débora, vai Igual essa porra, igual essa porra 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 Igual essa porra, é agora, Pinto, vai, vai, vai Mente pra outra, pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra Igual essa porra, igual essa porra Ai Débora Seco, já foi, porra De poder pra trás é mais caro, baby É o Zecas, baby Coruja gravação Chavosca gravações Sabe como é o Zecas, né? Ativa, a pedido das novinhas Bora sair pro rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazer massagem Sabe que nós vai transar Depois eu entro massagem Traz de presente uma amiga E nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Mente pra outra Pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra É agora, Pinto, vai, 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 vai Pera aí meu leite, coloca na boca Igual essa porra Igual essa porra Igual essa porra Igual essa porra Joga mais, joga mais, joga mais Máximo respeito É a putaria, baby Muito querido Entre as novinhas É o Zecas, baby Sabe como é o Zecadas, né? Alô, dozinho, bacura Aumenta o paredão aí Na moral, velho Na moral Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra Aumenta o paredão que vai começar a putaria assim, ó Mexe pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra Igual essa porra Igual essa porra Igual essa porra É agora, baby, vai, vai Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra 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 Joga baixo, joga baixo Na moral Corro da gravação Sabe como é o Zecas, né? Na moral Só quem tem um amigo viado Dá um grito Agora só pra mim saber Quem tem um amigo sapatão Grita ui Agora pergunta que não quer calar Quem tem um amigo corno Grita ui Mas que calor é esse, rapaz? Que calor é esse? Calma aí, calma aí O bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Rai, tá mó calor Mó calor no paredão Aí, ó, Rai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo E agora, Brito? Vai, vai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo E agora, Brito? Vai, vai Rai, a checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo , fogo, 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 fogo Joga baixo, na bola hein? Muito querido entre as novinhas baby, é o Zecas baby Tá ficando esnove deixando subir pra cabeça Tá postando stories achando que eu não vou ver Suas intenções eu já sei desde o começo Não liga pra moça que é sensação de poder Sinto triste e ia me chamar pra mais uma ecoada E o wig na boca das lutas é um baçalado Negra em salto, pensei, come todas, não deixou pra ninguém Tu e teu Zecas é pra assuntos mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Tô puto no baile de boné pra trás Ela diz que quer me esquecer, quer me esquecer, vou falar pra tu Vem com a Jota no peru Vem com a Jota no peru Vem com a Jota no peru Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com o doce, vou tá fumando Sabe qual é o plano, né? Sabe qual é o plano, né? O plano pra hoje é esse, ó Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Muito querido em três novinhas, baby Muito querido em três novinhas Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com o doce, vou tá fumando Já sabe qual é o plano, né? Já sabe qual é o plano pra hoje, né? Ela vem sentando e tu vem mamando Que putaria é essa, hein? Ela vem sentando e tu vem mamando Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber, começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha Mariazinha vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Olha o suíter e eu vim com sacas, baby Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o caretão Não para de beber e começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o caretão Não para de beber e começa a se assanhar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha Vai sentar, 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 Mariazinha Vai sentar, 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 vai sentar Mariazinha vai sentar Coruja gravação! Xavossi a gravação! Oxe, minha boca tá doendo aqui de tanto chupapica Minha língua chega a estar doendo, Deus é mais, viu? Cubo, sei, tá tudo lascado, que vida, viu? Aumenta o paredão que vai começar a putaria no paredão agora, bebê É o Zeca já Oxe, tu é doida, tô dizendo a tu que eu não aguento nem mijar, véi Tô com meu chibu doendo, é que eu tive que botar absorvente É o Zeca, baby Aumenta o paredão que a putaria vai começar assim, ó Eu sou madeira, tioca Sou madeira, amiga Eu sou madeira, tioca Sou madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira 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 Madeira Aiu! Sabe como é os recadas? De poder pra trás é mais caro, baby Ai, ai Enquanto tiver mexendo os olhos Nego ainda não cair na rola Eu tô caindo na rola Isso aí, Itagala Fica Quem tá matada Ela fria não me come Come é desgraça Tá conversando com uma que interessante Que eu tô pegando uma aí Que o cara é o cabrinho que banda É uma hora e meia em cima Pra esfolar a buceta Fazer igual a dente Ai, isso é o aço, baby Deixa aí Sabe como é os recas, né? Diferente de tudo e de todos Foi o que teve no grupo aí Que eu tô vendo o resumo aqui Quem enterrou o picão de quem, hein? Ficou sabendo que um empurrou o morão de cerca nenhum aí Foi comer ou não comeram? Lascou ou não lascou? Eu fui empurrar o peru dessa zafada Eu fui empurrar o peru dessa zafada 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 Já foi Pou Ai, 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 ai Cumprindo a gravação Chavosca gravações Minha tribo não tem dançada chuva Brota no complexo As partes já na deca Na dança do Uga 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 Toma puta Uga Uga Joga puta 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 Uga Uga É putaria no paredão E tu aumenta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Deixa baixo Deixa baixo Na favela Ela toma de quatro Fuma do beck Que ela ama Na favela Ela toma de quatro Fuma do beck Que ela ama Toma, toma piranha 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 Alô, para, bebê Vai, vai, vai Alô, do Gilbacura Toma, toma, toma piranha Joga abaixo aí Mas se é sem sentimento Nós mete e manda embora Se é sem sentimento Nós mete e manda E nós passa a xereca chora Passa xereca chora Nós passa xereca Ué Ué Nós passa xereca chora Faz xereca chora Nós passa xereca chora Passa xereca chora Vai, 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 vai Chora xereca Chora xereca Chora xereca Chora xereca Nós passa xereca chora Passa xereca chora Nós passa xereca Aí Olha o joelho aí Você tá querendo E não tá sabendo pedir Você tá querendo E não tá sabendo pedir Ô Gagal, ô Gagal, Gagal, ô Gagal Vem de maizena, tapioca e buboçã Ela vem de tacuã e dojo Ô Gagal, ô Gagal, Gagal Vai do que vai, vai, vai Então toma Gagal na boca Toma sua porra louca 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 Toma Gagal na boca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma, joga, baixa, logo, logo, pinelete Aí, sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filhada puta que fode bem Fode bem, fode bem Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filhada puta que fode bem Fode bem, fode bem Gostosa Contigo meio de quadro Empina puta caralho Putraria, putraria no paredão Caralho Caralho Empina puta caralho Empina puta caralho Empina, 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 empina Empina puta caralho Caralho Que puta Empina puta caralho Caralho Caralho! Joga baixo, deixa a cosecada! Essa aí vai! Oi! Eu sou o Tommy, Tommy, Tommy! Ela só bota, bota, bota! É o pock, pock, pock! Ai, ai, ai! Uuuui! Tommy, Tommy! Ela só bota, bota! É o pock, pock! Vai, preto gostoso! Para, caralho! Vai, preto gostoso! Para não! Para não! Para não! Para não! Para não! Vai, preto gostoso! Para, caralho! Vai, preto gostoso! Que suído é esse? Vai, é a corre da minha putaria, vai Os amigos tão te empurrando, os amigos Tão te empurrando, os amigos Tão te empurrando, os amigos Joga baixo, olha aí, ó Ela me liga o tempo todo, querendo se envolver Falei do sexo louco até hoje amanhecer Ô, tá com a limpaz sua amiga Ô, tá com a limpaz Ela me liga o tempo todo, querendo se envolver Falei do sexo louco até hoje amanhecer Ô, tá com a limpaz sua amiga, vai, vai Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau em você Taca-lhe pau em você Não para a vida esculacha, vai Taca-lhe pau, taca-lhe pau em você Deixa cosecas, deixa cosecadas, vem aí Tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar no guarda Tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar, vai, 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 vai Trepa no guarda-chuva, trepa, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, trepa, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva, não para, meu primo, vai, vai, vai Me chama de zangão, vida Trepa no guardaço, trepa trepa no guardaço, trepa trepa no guardaço, trepa trepa no guardaço, joga baixo naquele pique Ai ai ai, você mete bem demais, tu pisa na minha cabeça e coloca a minha mão pra trás Ai ai ai, você mete bem demais, tu pisa na minha cabeça e coloca a minha mão pra trás Algema vai pai, vai pai, vai pai, vai pai Quando ela volta, ela volta machucadinha, então calma a mochilinha, terra ela não O posto pesica, ela vai sarar, então calma a mochilinha, é agora, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão, ui, ui, ai que tesão, ui, ui, ai que tesão, ui, ai que tesão As meninas tão tudo indo em pelo, tão tudo indo fazer prosseguimento estético Ai eu falei pra ela assim, falei pra ela assim ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá ligado com o meu Zeca, já que ele pique, né Eu mandei o áudio no WhatsApp pra ela assim, bebê, eu preciso me alinhar todo Preciso comprar o Alacoche, preciso cortar o cabelo Direitos iguais, eu falei assim pra ela ó, eu falei assim pra ela, bebê ó Manda assim, manda cinquenta, manda assim, manda cinquenta, manda assim, manda cinquenta Eu quero andar alinhado também, vida, eu quero andar alinhado também, vitinha Manda assim, já foi, véi, ô, 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 aí, separidão Ai caralho, muito querido entre as lovinhas e os zecas, ai Que ser o homem da sua vida, só você que cê dá cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Seu homem da sua vida, só você que cê dá cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Sai que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Sai que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Onde tu vai tomar sequência de estraladinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência Vai, 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 vai Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar no swing Quem ser um homem da sua vida, só você que se dá cama Os horários sempre liga quando bate Quem ser um homem da sua vida, só você que se dá cama Os horários sempre liga quando bate aquelas horas Esse é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona O Dito vai tomar sequência de estraladinha O Dito vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau 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 na pepeguinha Vai ser pau 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 na pepeguinha Vai ser pau 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 na pepeguinha Hoje tu vai tomar sequência de saladinha Vai ser pau pau na pepeguinha Vai ser pau 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 na pepeguinha Vai ser pau 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 na pepeguinha Joga a baixo, joga a cozinha, caixa aí Que ser o homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas O homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Onde tu vai tomar sequência de saladinha Onde tu vai tomar sequência vai, vai, vai Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar Sequência de estraladinha Vai ser pau, 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 baby Na pepequinha Te mandar pra trás é mais caro da vida Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai ser pau, vai ser pau, vais ser pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar Sequência de estraladinha Sequência de estraladinha Vai, 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 vai Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha 서 que música grande Da puta é essa, vê Na pepequinha Tu vai tomar sequência Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Coruja gravação Xavossa gravações E aí, Amarie Tá ligado como é o Zeca, Jé? De boné pra trás é mais caro, vida É o Zeca de Baby High Que ele piquei, aí E todo o tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Nob e ela sarrando bem gostoso E todo o tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Nob e ela sarrando bem gostoso Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, joga pra chuva aí, ó Gêmeo, meu vulgo, sou eu que te taco funo Não aguenta, mas eu machuco, tá com vergonha Te como no escuro, a cara de tarro é que elas gratam Pique freio de viatura, pode me chamar de zangão Que eu te mostro a picadura Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, zumbi, desce novinha de novo O sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, zumbi, vai, bito, vai, vai, vai O São João tá pegando fogo, bebê O paredão tá pegando fogo do São João Oi, sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, zumbi, desce novinha de novo Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, rádio Eee, São João, pô de cachoeira Cuja gravação Xavossa gravações É o Zecas, baby, tá? Diferente de tudo e de todos Aquele pique, de boné pra trás é mais caro, vida Aí, nós é o terror do Kama Sutra Aquário e ano nato quebra cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, o Zé maluca Nela quis guerra com a piroca Apelidou meu pau de ramo Nela eu faço, mas eu falto Igual Juninho, pegamos cano Olha que delícia, maravilha, que legal Olha que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu cadalhão com a minha piroca de metal Confundei Joga pra joia, sabe como é o Zecas, né? Quem é? Sou eu mesmo, baby É o Zecas, baby De boné pra trás é mais caro, tá, vida? Quere pique? Alô, Monique, e faz? Aí! Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano, nato, quebra cama dessas puta Se chegar minha mãe, vai, quem é puta? A cada dez mulheres que eu como, o Zé Maluca Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de ramo Nela eu faço gol de volta, igual Juninho Pernambucano Olha que delícia, maravilha, olha que delícia, que delícia, maravilha, que legal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei, funde, fundei com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Confundei seu batalhão com a minha piroca de metal Aí, nós é o terror do Kama Sutra Aquariama o nato, quebra a cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, Zé é maluca Ela quis guerra com a piroca, pelotou meu pau de rango Ela eu faço gol de pauta, igual Júlio e o Pernambucano Olha que delícia, maravilha, olha que delícia, maravilha, maravilha, que legal O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O fute, fute, futeu O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O fute, 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 fute O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O futece e o batalhão com a minha piroca de metal O futece e já foi, véi Coruja gravação Xavossa gravações